Olá pessoal, eu ainda não achei o controle do meu LED, tá bem óbvio aqui, mas bem-vindos à semana 3, a semana da Kizana. Eita, bom dia, o funeral do nada aqui, né? Meu Deus, quem é a Cocona? Quem é a Cocona e quem é a Kizana? Descubram agora! Gente, bem-vindos ao Kizana Challenge, né? Criado pelo Paul Lux, que fez o mesmo mod do... Entrando pra Conselho de Estudantil, os dois que tem aqui no canal. Ai, mas eu amo aqui a guarda, né? Oi, Curucu! Oi, gatinha! Tá aqui hoje, né? Tá, gente, basicamente a gente tem que eliminar a Kizana e a Sonobu. Gente, vocês estão bugados, ó. Velma, Daphne... Ai, meu Deus, é óbvio... Ai... Gente, um... Ref... Apaga! Alô, alô, graças a Deus, a galera já tá aqui correndo igual a semana da Osana. E temos... Oxe, mas já acabou a conversa, gente? Já acabou a conversa? Meu Deus, enfim... Oi, Kizana! Meu Deus do céu! Deixa eu tirar uma foto da Kizana, por favor? Deixa eu tirar uma foto da minha amiga de teatro. Cara bloqueia... Ai, como estaria uma ideia insuportável. Foto de Kizana Sonobu. Tá, não tem nada aqui de demais, sem a gente tirar informações. Aliás, então ela tem falas prontas dela, por exemplo, ó. Desculpa, querida, agora é a hora do show. It's show time. Ela tem falas próprias pra um monte de coisa, né? Pra muita coisa, gente. Tipo, levar um banho de sangue, levar um banho de gasolina, essas coisas. Ai, olha ela andando, gente. Eu adoro a Kizana. Ai, eu adoro a Jade Picon, do Yandere Simulator. Que isso? Tá, o nosso objetivo é eliminar ela, né? É o Kizana Challenge, tá escrito ali. A gente perde se a gente tiver 10 alertas, tá? E a gente vai fazer isso do melhor jeito, né, gente? Que é jogando uma coisa em cima dela, horas. Óbvio que a gente vai fazer isso. Eu amo que a gatinha é rodeada de homens, né? Mas se bem que eu podia matar ela aqui agora, que ninguém ia ver. Olha aí, ó. Olha aí a falha. Gente, cadê a Mai? Eu sei que a Mai também tem uma função nova aqui, hein? A Mai tem... Ó, gente, a Mai aqui, ó. Fica olhando pela janela. Gente, a Mai, na verdade, ela consegue... Pera aí, deixa eu ativar aqui as janelas, né? A Mai, ela consegue visualizar pelas janelas. Então, deixa eu roubar uma faca aqui, por exemplo, pra mostrar pra vocês. Ué, gente, chegou um cara aqui pra ficar olhando a Kizana do nada? Pera aí, que você já fica... Ué, gente, eu não entendi por que essa Poki vai ficar olhando a Mai aí. Eu nem acho que tá bugado. Ai, já deu de gente por aqui, né, pelo amor? Ó, vou pegar uma faca aqui, ó. E ela consegue ver. Ó, ai! Meu Deus, ela quase me viu. Mas deixa ela ver pra vocês verem, ó. Ela consegue ver pelas janelas. Ai, meu Deus, isso é uma faca. Ai, meu Deus, você não deveria estar carregando uma coisa dessas. Enfim, é... Olha o teste que o criador do modo tava fazendo, né? Mas vamos voltar pro que interessa, o que é matar essa menina aqui? Quer dizer, abater, né? Youtube, abater. Gente, o palco aqui tem quase... Meu Deus, Kizana, que show são esses? Obviamente, as nossas guardas de segurança estão aqui, né? Eu amo o conceito de elas servirem de guardas de segurança, véi. Eu adoro, porque elas são do conceito de estudantil, mas elas ficam paradas servindo de coisas de segurança. E eu já fiz isso também. Já coloquei elas como isso também em mods meus, né? Não vou mentir. Eu posso passar, querida? Querida! Eu, hein? Passei, rata. Ó, tem esse menino aqui que ficar aqui direto, a gente pode assassinar Kizana. Mordor Kizana. Você não tá segurando alguma coisa aqui pra esmagar ela. Mas a questão é, como é que a gente vai passar por essas... Meu Deus, menina. Ai, como é que a gente vai passar por essas meninas? Não sei. Quer dizer, eu sei sim, gente. De um jeito bem simples. A gente só vai precisar de adivinha. Ter força, né, gente? Porque eu sou uma magrela. Ai, gente. Ai, é um vídeo só de zoeira? Vamos ativar isso aqui? Agora eu tenho força. Agora eu sou uma mulher forte. Será que eu vou ser vista como uma coisa estranha carregando isso? Ah, não é estranho não eu carregar isso, gente? Não é estranho? Ok, então. Se não é estranho... Se não é estranho... Horas... Vixi, menina. Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Nem tava aqui. Ué, gente, o que é isso aqui? Gente, mas o que é aí? Vocês podem abaixar, mas eu não. Ah, vão se ferrar. Gente, o que é isso? Um piquenique. Olha pras gatas fazendo um piquenique. Mano, que legal. Carosa, que lindo. Ai, Andridev. Por que as pessoas conseguem fazer mods melhores que você? Ai, gente, eu amei. Aos anos, os bonecos simplesmente mudam de rotina. Aqui, sei lá, parece que tá acontecendo um grande evento no palco, né? Que realmente tá acontecendo. E faz sentido os personagens estarem aqui. O que é isso? Oi, senpai. Oi, senpai. Enfim, né, menina? Kizana tá aqui morta. Kizana challenge failed. Ué, por que que falhou? Sai, menina, meus tipais. Ai, bom dia de novo, né, gatas? Bom dia. Gente, eu quero saber se a Kizana tem task própria, né? Vamos eliminar ela sério agora. Ai, não posso falar na hora do show. Ai, vai se ferrar a Kizana. Tá, gente, agora vamos ser um Yandere séria, né? Meu Deus do céu. Gente, agora vamos ser um Yandere séria aqui, né? Vamos trabalhar com coisas sérias aqui, que é eliminar rivais, né? É, vamos aqui preparar logo tudo, gente, porque... Ué, zero paciência. Ué, por que que eu não consigo colocar essa... Ai, não me diga que essa versão não tinha isso. Meu Deus, essa versão não tinha esse negócio, gente. Oh, meu Deus. Gente, quando que é essa versão desse jogo? Olha lá, que bem ratinho, rodeado de gente, né, Kizana? Eu, hein, você é burra, não. Kizana, pelo amor de Deus, Kizana, pega o meu negócio. Ai, quer saber, gente, olha o que eu vou fazer. Vai ser isso aqui, ó. O que é isso, gente? Vou pegar um taco de beisebol, que ninguém me veja com esse taco de beisebol, né? Que eu sou bem discreta, graças a Deus. Eu tenho descrição, tenho classe. Pelo amor de Deus, Kizana, faz essa roda de pegar esse taco e levar pro canto. Vai, Kizana, reage! Kizana! Kizana! Ai, ela reagiu, agora a Deus. Isso! Isso! Seja burra, Kizana, seja burra! Ai, gente, nada a ver com a Kizana. Ela nunca que ia pegar um taco de beisebol e colocar no lugar. Inclusive, antes ele deve, você podia aproveitar isso pra fazer com que fosse impossível incriminar ela, hein? Ela nunca ia pegar uma arma pra colocar no lugar de volta. É a Kizana. Ah, a gente já fica aqui, bem sorrateira, né, gente? Bem sorrateira, na verdade. Já aqui, pra eliminar ela. Ai, meu... Não era eu se eu não ferrasse tudo no final, né? Ô, meu Deus, cadê ele? Ai, meu Deus. Não seria o Thiago Clebson se eu não errasse ali, né, gente? Não seria eu. Mas, enfim, fazer o que, né, gente? Vai a vida. Ai, meu Deus. Mais um alerta e eu perco. Ah, gente, já tive uma ideia. Peraí, peraí, já tive uma ideia. A gente vai pegar isso aqui. Pega aí, mano. Bora, só era esse tempo aí. E a gente vai ali, bem massa, jogar em cima dela mesmo. Já que isso aqui não é visto como coisa suspeita, a gente vai jogar em cima da Kizana. Moça, eu só quero carregar o meu berguesso. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, eu peguei, 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 é meu, é meu, é meu, eu peguei. É meu, eu que peguei. Deixa eu assassinar ela. Matei. Tá, gente, bom dia. Sabe o que a gente vai fazer? Uma coisa muito mais inteligente. A gente vai pegar uma coisa longe e colocar pra Kizana ser trouxa e trazer pra cá. Vamos pegar a tesoura pra cá. A gente joga lá e quando ela vier a gente manda ela. Simples. Coisa normal, que acontece todo dia na minha escola. Vamos esperar as meninas, garotas, mulheres. A Oi já tá aqui, pra lá e pra cá, né, lindinha? Tá, gente, vocês chegaram agora, mas eu preciso que vocês virem embora. Tá, gente, agora vamos lá. Vamos pra parte... Agora vai dar tudo certo, ó. Vou pegar, vou dropar a faca aqui. A Kizana viu, a Kizana vai pegar. Pegar a tesoura. Pegou a tesoura. Ai, esse povo é demente, né? Que pariu. E lá vai ela. Mal sabe ela. Na armadilha que caiu. Vai, fofinha, entra aí. Deixa eu abrir a porta. Não, eu abro a porta pra você. Eu abro a porta pra você, peraí. Putar a tesoura aqui. Eu quero matar ela pela frente. Pela frente. Vem cá, gatinha. Vem cá. Tá bom, a tesoura não entrou bem, de fato, na cabeça dela, mas ok, né? Vamos esfregar aqui esse pacote de lixo. Vamos empacotar o lixo. E agora vamos tomar um banho, né? Lavar essa xereca. Vamos jogar fora a nossa roupa suja. Ué, gente, os delinquentes estão aqui hoje por quê? Os delinquentes estão aqui hoje, gente. Ah, sacanagem eles estarem aqui, hein? Sacanagem, hein, Paul Lutz? Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o corpo e deixar por aqui e esperar passar um tempo. Gente, com certeza o cabelo da Kizana não tá aparecendo, né? Não, gente, que trágico. Esse mod é bem old, hein? Vai, delinquentes. Vamos pra aula, gente? Vamos pra aula, pelo amor de Deus. Oito horas, eu, em Class Begins Suns. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, galera. Vamos embora, hein, eu. Pronto, peguei. Agora vamos aqui... Jogar fora, né? Esse cadáver. Cadáver de boa. Vamos jogar esse aqui fora também, né? E vamos ativar. Kizana Tiana com sucesso. Status Yandere. Quem amou? Tchau. 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 Tchau.